Antes de começar, gostaria de pedir a você se deixar seu like e também inscrever-se no canal. The Rock é um dos grandes nomes que a gente tem na WWE, né cara? Foi um grande nome, ganhou vários mundiais, teve grandes rivalidades contra a AAA, contra Stone Cold e também foi um dos grandes nomes da empresa, principalmente na par da Tudiera, né cara? E fora que ele até hoje é lembrado pela empresa, né? A empresa até hoje faz muitas menções a ele. Porém, o The Rock atualmente, ele é um dos grandes nomes do cinema, né cara? Ele já fez diversos filmes, como por exemplo, Robson e Shaw, também participou muito do filme Velozes e Furiosos, até hoje ele participa, né? E fora que recentemente ele andou fazendo filmes como, por exemplo, Jumanji, né cara? Jumanji que também foi um dos grandes filmes que teve uma grande bilheteria, né? No cinema ele é chamado mais de Dwayne Johnson, tem uma outra pessoa que chama ele The Rock, né? Mas, na maioria dos casos, no cinema pelo menos, ele é conhecido como Dwayne Johnson. The Miss também é um dos grandes nomes que a gente tem a WWE, né cara? Com certeza, sem sombra de dúvida, The Miss é um dos grandes vilões que a gente teve, né? Principalmente pela sua arma letal, que no caso é no microfone, né? Ele proma muito bem. Porém, o The Miss, ele também é muito conhecido na parte dos cinemas, né? Em filmes como, por exemplo, Christmas Bounty, e também eu acho que o principal filme que ele tem feito foi The Marine, né? Ele é muito conhecido por isso aí, por esse filme aí, né? E fora que esse filme que ele fez tem uma grande bilheteria, até porque foi por causa desse filme, inclusive, que ele começou a meio que fazer lá aquele personagem dele de cineastra, né? Então, assim, é um filme que ele é muito conhecido por ter feito, e se não me falam melhor, até hoje ele participa desse filme, né? O próximo da nossa lista aqui, cara, é o grande John Cena, né, cara? John Cena, um dos grandes top guys que a gente teve na WWE, né? Um dos top guys mais dominantes que a gente teve. E fora que também é um nome que até hoje é lembrado na empresa, né? Até hoje, inclusive, muita gente sente falta dele. O John Cena, ele tá muito afaixado na WWE, principalmente por causa dos seus trabalhos, né, no cinema. O John Cena já fez diversos filmes. Muita gente também lembra dele no filme The Marine, né? Sim, ele já também participou desse filme aí. Inclusive, ele foi até a capa do filme, se não me engano. E também ele tá sendo contado pra participar de Velocity Furiosa. Então, é outro também que já fez diversos filmes, o próprio John Cena, né? Batista também é um dos grandes nomes que a gente teve na WWE, né, cara? O Animal Batista foi várias vezes campeão mundial. Também foi um grande campeão de tag, né? O lá do Rei Mistério. Já foi Double Champion. E o Batista também, ele tem sua carreira na WWE. Só que, atualmente, a sua grande carreira tem sido na parte dos cinemas, né? Ele já fez vários papéis. Porém, o papel mais conhecido dele é como Drax, né? No filme Guardaões da Galáxia. Onde ele tem um papel muito de destaque, né? O Drax, que é um personagem bastante carismático, né, Guardaões da Galáxia. Um personagem muito engraçado, cara. Eu rio bastante com ele. Um personagem muito engraçado. Eu bolo de rir com ele. E também é um personagem que é muito carismático. Muita gente gosta dele, né? Então, é um papel muito de destaque do Batista, né? Mas já fez outros filmes também. Porém, o mais conhecido é esse aí, né? Outro nome que também já fez diversos filmes foi o Stone Cold, cara. E olha que eu me espreendi. Eu achei que ele tinha feito uma certa quantidade. E quando eu fui pesquisar, eu achei mais filmes do que eu pensei, cara. Mais do que eu imaginava, eu encontrei. Sem dúvida nenhuma, mano. Eu vou citar só alguns aqui dos que ele fez. Mas tem muito mais do que esse aqui. Olha, alguns aqui. No caso, The Packlabs, né? Foi um dos filmes que ele fez. Também The Connett. E também o The Record. E tem muito mais do que esses aqui, cara. Eu cito esses aqui só como exemplo. Mas teve muito vários outros. Muito mais do que esses três que eu citei aqui, né? Outro nome que também já fez diversos filmes foi o Hulk Hogan, né? O Hulk Hogan que já foi um dos grandes nomes, né? Na WWE. Ele que foi um dos primeiros top guys, né? Na empresa. Bastante dominante. Mas também ele foi um cara bastante presente nos filmes, né? No cinema. Ele fez filmes como, por exemplo, No Rose Ball, né? Que também conta com a presença de outro super show da WWE. No caso, o Zeus, né? Que também foi um super instalado da época dele. Também relacionado a Pro Wrestling, esse filme. O filme também, Thunder in Paradise. E também o filme, Reader House All. Eu não... Também tem outros além desses aqui. Mas esses aqui foram alguns que eu achei só pra usar como exemplo dele. Mas o Hulk Hogan também já fez outros filmes além desses. Trazendo uma menção honrosa aqui, cara. A série The Big Show Show. Eu tô trazendo isso aqui como menção honrosa. Estrategicamente. Até porque, no caso, isso aqui não é em si um filme, né? Isso aqui é uma série. Mas eu acho que eu não podia deixar de citar. Até porque é uma grande série, né? Feita pelo Big Show, né? Contando a história dele com as suas filhas e sua esposa. Uma história em que ele vive um dilema, né? De ou ficar fora dos rings pra sempre. E se dedicar à sua família. Ou voltar aos rings, né? Então... É uma série muito boa. Eu tô colocando aqui uma menção honrosa. Até porque não foi em si um filme. Foi uma série. Mas eu, obviamente, não podia já citar aqui, né?